Este vídeo é um oferecimento das lojas Elfos Cards, Overmatch Games e Dream Up TCG. Todas as cartas que vocês verem utilizando no vídeo vocês podem encontrar lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. Corre lá! Salve a vocês, senhores! Salve a vocês, YouTube Fog Players! Sejam bem-vindos aqui a mais uma Gameplay aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd. Se você não me conhece, é um muito prazer. Se este está sendo o seu primeiro vídeo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar aí nas redes sociais, pois isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Não esqueça também que se você estiver procurando alguma carta aí no avulso, tá? Se estiver procurando no físico, você pode encontrar as cartas aí nas lojas que patrocinam aqui o canal. Elfos Cards, Overmatch Games e também a Dream Up TCG. As lojas trabalham aí com Pokémon no seu lado e também no avulso. Você pode encontrar aí. Os links vão estar na descrição do vídeo. Dá uma passada lá. Utilizando o cupom TOD você recebe descontos, beleza? Muito bem, senhores! A gente vai falar aqui mais uma vez de Greninja GX. Eu tinha dito no vídeo anterior que eu ia trazer essa semana em baralhos convocados no Greninja, porque é aniversário da Ju e quem sabe todo mundo, quem não conhece, né? Ju é minha namorada. Enfim, o Greninja é um Pokémon que ela gosta muito, então a gente está trazendo aqui baralhos voltados aí somente em Greninja GX, beleza? Eu não tenho como trazer baralhos 100% focados aí em outros Pokémons, principalmente porque no momento eu só tenho dois Greninja GX. Eu preciso de mais um, tá? Não estou conseguindo ele ainda. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês aqui é que essa variação aqui é com o Nine Teus, eu já fiz a variação com o Glaceon e eu vou fazer também a variação com o Zoroark, que é a variação que todos vocês querem ver, né? Então vamos lá. Bom, a variação aqui com o Glaceon, ou com o Glaceon, perdão, como o Nine Teus estava gravando o Glaceon agora há pouco, então eu estou falando do Glaceon. A variação aqui com o Nine Teus, ela não é muito diferente da variação com o Glaceon, tá? O Nine Teus tem um ataque que chama Lâmina de Gelo por uma Double, ele causa 50 de danos em um Pokémon do meu oponente, ou seja, ele é ativo no banco, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar colocando danos que nem o Glaceon faz, só que a Nine Teus, ela tem a facilidade de fazer isso mais rápido, tá? Porém, ela causa menos dano e ela tem também o ataque GX, que chama o caminho congelado. Se o oponente não conseguir causar um knockout na Nine Teus, você utiliza o ataque GX, você move todos os danos que tiverem na Nine Teus para o Pokémon ativo do oponente. Isso é muito bom, já que se a Nine Teus recebe 200 de dano, você passa 200 para o oponente, tá? Então é bem forte. E o ataque dela é nível asca fiada, causa 160 de dano, os dois energias de água e uma energia incolor. Eu adoraria que esse ataque fosse uma energia de água incolor, seria bem mais forte, mas infelizmente não é, tá? E você descarta duas energias ligadas a esse Pokémon. Resumindo, você vai descartar uma Double, tá? Para pagar o custo daquele ataque de 160. E onde que o Greninja GX entra aqui? Ele entra para fechar dano, tá? O Greninja tem a habilidade que chama Enxurrada de Estrelas Ninja, que quando você evolui o Frogadier para o Greninja, você coloca 3 contadores de dano, que seria 30 de danos, em um Pokémon do seu oponente, seja ativo ou do banco. Então esses 30 que a gente vai colocar vai servir para a gente estar fechando o dano aí em cima de Pokémons que tem 190 principalmente de vida, tá? Já que a Nine Teus bate 160, com mais os 30 que o Greninja vai colocar, a gente consegue aí nocautes, beleza? O ataque do Greninja está em Talho de Bluma, uma energia de água e uma dama, ele causa 110. E você pode escolher voltar o Greninja direto para o baralho, junto com tudo que tiver nele, né? Que seria ele e as evoluções dele, volta tudo para o baralho. A estratégia desse ataque é interessante, porque como você tem a oportunidade de escolher se você quer voltar ou não, você bate 110, o oponente vai te causar dano, no próximo turno você vai nocautear o oponente e voltar o Greninja de volta para o deck, fazendo com que você evite que tome um nocaute aí e perca dois prêmios, tá? Então é interessante essa estratégia. Também consegue manter o fluxo de Greninja na partida, fazendo com que você possa evoluir mais Frogadiers, mais Frogs, e assim conseguir colocar mais danos em jogo, tá? A gente tem também o ataque de GX do Greninja por uma energia de água e uma dama, ele causa 130 em um pokémon do oponente, ou seja, ele ativa o do banco. Você escolhe um alvo, vai lá, pá, 130 e nocaute, beleza? A gente vai conseguir nocautear pokémons que vai dar trabalho na partida. Garbodor, Jansiprisme, enfim, pokémons que geralmente ficam no banco dando suporte aí para o oponente, beleza? Bom, a gente tem aqui também um Greninja de Postura Sombria, eu coloquei porque era para ser 3 Greninja de GX, mas eu estou sem o terceiro, então eu optei por colocar aqui um Greninja antigo de Postura Sombria, porque ele continua sendo muito forte no formato, já que o ataque dele faz com que ele não deixe o oponente usar habilidade, então esse ataque é estrela de forte, não tem o que falar, tá? Eu batei o 40, o oponente não usa habilidade, então a gente foi enfrentando um baralho que depende de habilidades, como agora o caso do Ultra Necrozma, que é um baralho que depende muito de habilidade. A gente tem aí uma forma de estar parando eles e tem um controle de habilidades também, além do spread de dano que a gente vai causar evoluindo aí as evoluções do Greninja, tá? O ataque de corte de lua, todo mundo já conhece, bate 60 e você escolhe voltar uma energia para a mão, se você voltar a energia de água para a mão, causa mais 20, tá? Lembrando que esse Greninja tem curso de recuo gratuito, isso ajuda bastante aí em situações que a gente precisa setar com a Quapete no banco, beleza? A gente tem aqui 3 Frogs, o Frog agora tem 70 de vida, o que é bem bom, já que faz com que ele não seja nocauteado mais por Lele com uma double, tá? E a gente tem também aqui 3 Frogadiers, o Frogadier não é mais aquele que multiplica, é o Frogadier que quando você evolui ele, ele põe 20 de danos aí em um pokémon do seu oponente, seja do ativo ou do banco, tá? Essa estratégia de evoluir Frogadier e Greninja é muito similar àquela estratégia dos Betis que existia na época de XY, que o Gol batia o Cromat e quando você evoluía eles colocavam danos, inclusive era o mesmo tanto de dano que o Frogadier e o Greninja colocam, então basicamente é o retorno dos Betis aí, só que agora é os Frogs, né? Agora a gente tem aqui Foxfrogs, né? Que seria o banco do Cidete mais ou menos, enfim. E por um vídeo de jogo é você causa mint. A gente vai utilizar o Frogadier mais pra estar colocando dano, pra estar fechando aí depois com o Greninja e com a Nanny Capes, tá? A gente tem aqui o Mewtwo, o Mewtwo eu coloquei por conta do baralho de buzzhole, eu evitei no outro vídeo, eu joguei umas partidas sem o Mewtwo na lista e eu vi que eu precisava do Mewtwo pra poder estar ganhando de buzzhole, já que o Mewtwo com uma dama ele bate aí, 20 mais 20 pra cada energia ligada no ativo do oponente. Então como ele é psico, ele consegue causar nocaute em 1000x e também consegue bater na fraqueza de buzzhole, o que ajuda bastante aí na match, tá? A gente tem aqui o Oranguru pra gente dar um draw de suporte no baralho, pra gente poder fazer alguma coisa, pra gente dar um draw aí, porque sem ter cumpra a gente fica meio ferrado, tá? Então a habilidade do Oranguru instrução é a compra 33 e se a gente precisar atacar com ele, a gente tem aqui a opção de 3 energias, ele bate 60 e mais 20 pra cada energia ligada, igualzinho o Mewtwo, tá? Uma Lele, a Júpiter por colocar apenas uma Lele nessa lista, porque ela achou que duas era muito, mas a Lele tá aqui pra você buscar um apoiador e colocar na sua mão, beleza? E a Lele também ataca com o Dammel e tá bem tranquilo, tá? A gente tem aqui uma linha de 4 Vulpix, é o Vulpix de Baleza, tá? Não tem segredo nenhum, só tá com uma arte mais bonita, porque esse Vulpix aqui ele vem dos Blisters de Ultra Prisma, você consegue um Vulpix desse, tá? Então, como eu acho essa arte bem mais bonita do Vulpix, então tem que colocar 4 Vulpix desse, tá? A habilidade Baliza, você busca dois Pokémon no seu baralho e coloca na sua mão, isso é muito bom, é um ataque sem energia, e é quem a gente quer abrir a partida, tá? A gente quer abrir de Vulpix, pra gente conseguir tá buscando as evoluções, beleza? Temos aqui uma linha de 2 N-Tails, GX, tá? E o N-Tails Baby, pra parar GX e X que tiverem em campo do oponente, esse N-Tails sem dúvida joga bastante, tá? O N-G de Água, uma Dama, ele causa 80 de danos com o Raio Aurora. A gente tem aqui como linha de itens uma bola de tempo, que é uma carta que você joga duas moedas, se der cara você pega um Pokémon aí de evolução e coloca na mão, pra cada cara, né? Então se der duas caras, na melhor das hipóteses, a gente busca duas evoluções, que seria aí da linha de Greninja, já evolui já pra colocar dano na mesa. Três fragmentos aquáticos, pra gente reciclar as energias que forem pro descarte, coligado em um Pokémon do banco. Temos aqui uma marca de Resilhage, pra gente poder voltar a linha de Pokémon, né? Três pro baralho, ou pegar um e colocar na mão. Um martelo avançado, essa aqui é a marca registrada da Ju, a Ju não gosta de jogar sem isso nos baralhos, então ela colocou um Hammer aí, pra ela conseguir descartar a energia especial, tá? Então se você estiver enfrentando aí, por exemplo, os Ouro Arcos, o Ouro Arco ataca com o Damo, você vai lá e desliga, tá? Lembrando que a energia nova, agora que é a energia Prisma, que é a energia de criaturas, né? Você pode descartar ela com o Hammer, porque ela é uma energia especial, então você consegue descartar ela, utilizando esse martelo, tá? A gente tem aqui quatro outra bolas, pra gente buscar linha de Pokémons, duas ladeiras Ruglets, pra gente buscar aí os Pokémons básicos de água, e colocá-los no banco, duas Acerolas, pra gente conseguir fazer Looping, principalmente porque a Nain e Tails, é diferente do Glace, onde você bate 90 a 30, a Nain e Tails, ela consegue voltar mais rápido, entendeu? Você não precisa, tem que pôr energia de água, ou dar Dumble e Aquapatch, demora um pouco, a Acerola, quando a gente causou dano, a gente vai lá, a Acerola, volta, que a gente precisa, evolui de novo, principalmente nos Greninjas, aqui ó, é bem interessante, porque a gente vai causar dano, se ele não conseguir nocautear, a gente tem a Acerola, a gente consegue evoluir, os Frugadiers de novo, no banco, e conseguir causar mais dano, ainda no oponente, tá? Então Acerola, ela joga muito, em baralho de Greninja, beleza? Temos aqui, três Syndias, pra gente embaralhar a mão, e comprar até T6, dois Gusmas, pra gente dar alvo, no Pokémon do oponente, trazer aí pra ativo, inclusive, eu vou colocar esse Gusma forte, uma Lilia, pra ter um inicial, a gente vai lá, Ultra Ball, o Lele Lilia, essa arte é fenomenal, acho a mais bonita, das artes aí, do Pokémon TCG, atualmente, de Sanmu, pra mim, essa Lele Lilia, ela tá muito linda, sério, a gente tem aqui, três N's, pra gente embaralhar a mão, tá? Não tem segredo nenhum, ele continua sendo forte, no formato, Professor Scamore, é, três faixas da escolha, duas Cold Stones, quatro Energias de Dummels, e oito Energias de Água, eu vou só trocar o Gusma ali, pra Full Art, porque tem dois, então, e mesma coisa pra Acerola, eu tenho a Acerola Fuarte, então, vou colocar duas Acerolas Fuarte, e Gusma, eu também tenho a Gusma Fuarte, então, vou colocar dois Gusmas Fuarte, sim, eu sou ostentador, tá? Vamos lá, então, vai ficar, mais ou menos assim, essa salada, lembrando que essa lista aqui, é uma lista base, não é uma lista final, a gente tá começando o formato, de luz proibida, agora, então, não tem como, falar que essa aqui, é uma lista que é incrível, pode parecer que tá super torta, a lista, a gente vai melhorando com o tempo, beleza? Então é isso, gostou? Deixa o like, e a gente vai lá, pra game play, eu vou tentar, gravar game plays aqui, onde os oponentes não concedam um tanto, porque na última game play, vários oponentes concederam, deixa eu procurar aqui, e é isso aí, vamos lá, lembrando que eu vou fazer um unboxing, logo logo aqui, da coleção, ainda não fiz um unboxing físico, eu tenho que fazer, tá? Tô esperando, o material chegar, o material ainda não chegou, mas eu acredito, que até o final de semana, pelo menos um pouco do material, chega, e eu podia escolher, deixar eu começar, porque eu não sei, mas, vamos lá, a gente vai abrir de Mewtwo, e a gente tá com a mão, não muito boa, pelo menos a gente tem suporte, não compensa usar bridge na lista, e a gente agora faz sentido, porque o componente quis que eu começasse, ele tá jogando de controle, ele tá jogando de Sylveon, é um pouco ruim, porque a gente não consegue nocautear o Sylveon, e a gente startou com o pior pokémon, pra jogar essa partida, que é o Mewtwo, tá? E ele tem energia dark, então ele deve atacar com Rupa também, e ele deu quatro mulligans, o que ajuda bastante, a gente vai baixar aqui você, e vai baixar aqui você, tá? Eu vou baixar o Oranguru, vou baixar o Oranguru, e é isso aí, vamos lá, depois a gente abriu o de Rupa, a gente precisa matar ele, eu vou ter que trabalhar em cima do Oranguru, então já vou ligar a energia do Oranguru aqui, e eu tenho três, três N's, mas eu vou de Cintia, vou guardar os N's, porque se o Sylveon vir, já atrapalha bastante, maravilha, vou segurar essa float na mão, não vou utilizar ela agora, se bem que eu posso sim recuar, tá, eu vou recuar, e vou subir o Vulpix, e vou passar, tá, porque eu não quero que ele quebre, porque eu quero recuar, e vou bater de Oranguru aqui, depois virou a Parallel Seat, isso é ruim pra caramba, e deu uma delinquência, esse combo, e passando, bom, eu não vou fazer, o que eu vou usar da N't usar agora, porque ele tá zicado, consegui essa Lilia, essa Lilia veio numa boa hora, porque assim eu não gasto, evoluindo aqui, o bom é que o Greninja Baby, vai jogar uma bola agora, eu vou de Baliza, e eu vou buscar mais dois, mais um Froak, e o Greninja, não, é, mais um Froak, e um Froakadier, porque eu quero que esse Greninja jogue, esse aqui mesmo, de costura sombria, se ele não baixar nada, eu vou, eu acho que eu consigo, docautear ele, não sei, não, vai ficar por 20, eu também tenho os Baby, também, para causar dano, tal, é que eu quero, focar mesmo, nos Froak, aqui, para causar dano, ele deu bola de Ninho, então, ele vai, fazer Silveon, e passou, beleza, ele está zicado, isso é maravilhoso, vou baixar a Froak, vou fazer este Greninja, eu vou aqui, eu tenho a opção, de dar o Traball, descartar a bola a tempo, e o N, porque eu não quero utilizar esse N mesmo, pegar o Greninja GX, e Baliza, ladeira e passo, eu não quero dar o N, porque ele está com coisa, se bem que agora, eu já descartei o N também, Skylar, se eu começar a recuar, se eu recuar, esse Greninja, já ajuda bastante, porque eu fico batendo 80, 80, e voltando a energia para a mão, então, eu fico impedindo, que ele me descarte a energia, a fita mágica, a gente não tem como, evitar essa fita mágica, agora, E vem o Cintia Ai, maravilha Vou pôr no Rupa Quebrar esse estádio Instrução, eu quero uma energia Qualquer uma Beleza, veio a de água Serve e Cintia Eu vou recuar Vou De Greninja, Choice no Greninja Aquapet E vamos lá Talhos de Lua 180 110 E agora eu vou começar a espalhar dano O bom é que isso força, ele tem que gastar max puxa, isso ajuda bastante E se caso ele bater 110 Nesse turno ele não vai bater, mas quando ele bater 110 eu estou com a cerola na mão, eu consigo voltar O que é que ele fica dando delinquente, essas delinquentes estão atrapalhando, eu vou descartar o Greninja Vou descartar outra bola e vou descartar, cara, vou ter que descartar a maca Descartar o Greninja e a maca, velho Puta merda Bom, vou descartar, vou ter que descartar a cerola A cerola, o Greninja e a outra bola Esse combo de delinquente está atrapalhando Mas agora eu consigo evoluir Eu acho que dá pra fazer alguma coisa Eu acho que dá pra fazer alguma coisa Vamos ver Eu quero um N Aquapet Essa pressão de pôr 110 nele vai fazer com que ele tenha que gastar max puxa todo turno É tão ruim se ele ficar paralelado ao delinquente que é o que ele está fazendo Isso dói Tipo, ele pode ter pegado dois puzzles agora Ele fez o Gladio, então nesse turno eu sei que ele não vai dar delinquente Deu ventilador de campo E fita mágica E fita mágica Ele tem dois max puxa no descart Qualquer coisa nesse turno eu recuo de Greninja GX E bato 110 e volto pro baralho Mais uma vez pra forçar ele Ele vai ter que usar max puxa Uma hora esse Glacell morre Glacell não, Silvio A hora esse Silvio morre Muito bem O ruim é paralel ao delinquente Então eu vou ter que aqui Deu bom no Greninja GX Recuo Eu vou bater aqui 110 Eu vou bater 90 Ele diminuiu Ele jogou paralel pra mim Mas pro lado vermelho Então isso reduz bastante Vou voltar Tudo pro deck Tenho três cartas na moda Ele vai inventar Acho que ele vai dar delinquente Agora Acho que ele vai dar double buzz Ou delinquente 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 Ele quer me forçar Ficar descartando o card Vamos ver Eu particularmente Não sou muito fã De baralhas mid-range Eu gosto de fechar dano Sou muito agressivo Eu gosto de bater pra matar Uma vez só Eu me sinto ruim Quando eu estou enfrentando Jogando com baralha Que não fechar dano Mas também Eu estou enfrentando Controle Controle é chatão Carta do professor Vai buscar duas energias De fada Pra revoluir o Eevee Ih não Ele não evoluiu ninguém Só fez vitalite Bom Eu não tenho Feu de Blower no deck Então isso é bem ruim O máximo que eu consigo causar De dano aqui é 90 Então eu não calteio Mesmo que eu tenha A Choice Eu não calteio Ainda mais agora Que ele virou uma paralela Pra mim Então Eu tenho ladeira Eu acho Se eu conseguir a ladeira Quebrar isso aqui Com a ladeira Já consigo voltar Então eu tenho que ir a acerola A acerola não serve pra nada Não quero baixar esse Vulpix Porque eu preciso de Greninja Pra mim é desvantajoso Eu vou pôr aqui Costura sombria E bater Por que eu não bati De corte de lua Eu não quero que ele evolui Isso aqui com a energia Então Eu vou travar a habilidade Disso aqui O ruim é que Ele pode dar um Gusma Já já E subir o Mewtwo Nossa cara Enfrentar controle é um saco De verdade Ele vai tentar bater Isso é bom Eu tenho a acerola na mão Mas Ele deu o Team Fire Grants E bateu 110 Só comprando energias de água Vamos em caminho congelado Vou pôr o Dano no IV do banco 30 Ele tá com muita carta na mão Ele pode simplesmente me dar um Gusma E tentar fazer alguma coisa Double Puzzle Ele vai dar delinquente Eu não acredito nisso O cara vai pegar delinquente Vai ficar dando delinquente Na minha mão Ele pegou o Gruido Mas ele vai dar delinquente Se ele pegou a paralelo Ele vai Ele deve ter delinquente na mão Ele deu o Team Fire Grants E eu quero que ele bata 110 Isso aí Vamos bater dano lá atrás O cara vai ficar até amanhã Ele vai ficar descartando as minhas energias Eu preciso evoluir aqui para a Greninja Se ele não descartar a energia Eu acho que ele vai descartar a energia Agora Para me ferrar Ele vai descartar a energia Então eu não consigo Eu não consigo ainda bater de 160 Eu vou ter que evoluir para a Greninja GX Não 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 Deu o que está mágica Ele vai pegar o Max Pulsor de novo Deixa eu ver O único jeito que eu tenho de matar ele Agora É Pior que nem bater no 110 Eu levo O top deck é uma double Eu posso evoluir para a Greninja GX Como também posso evoluir para a Greninja normal E bater 60 Dar gusma e bater 60 Vamos matar a roupa Vamos matar a roupa 80 Vai bater 60 Eu mataria se tivesse sem o estádio Para ela A gente está trabalhando bastante Para ela Para o lado vermelho Provavelmente essa gameplay Vai ficar só com esse deck aqui mesmo Porque vai demorar Vai ficar muito longo o vídeo Já está com 28 minutos E a gente está na primeira gameplay Ele vai descartar uma energia do meu banco Provavelmente a que está na Nany Tails O que ele descartou aqui? O Ambryon O cara tem o Ambryon no deck E passou Olha a coisa boa Bom, a gente precisa de um Froak Eu não tenho muito o que fazer Eu vou só Bater 80 Quem está jogando o bolão nessa match Está sendo esse Greninja aqui Porque eu estou voltando a energia Eu estou evitando que ele descarte a energia A gente pegou na Nany Tails Que é inútil na partilha E ele vai bater Vinto de Fada Eu vou bater de Orangulo Eu juro para vocês Eu vou ligar a energia E eu vou bater de Orangulo Cadê uma Lele, né? Ele tem duas Dumbles aqui 60, 80, 120 Eu ainda não levo Se der Max Potion Vai me atrasar bastante Mas eu vou simular Que eu não tenho nada Então eu vou só bater Eu quero que ele leve Se ele der Max Potion Ele não vai levar Baixa outro Eve Vai fazer outro Silvio Tá Então ele vai solendo Não tem Vai macacão Perfeito Vai macacão Vai macacão Toma Agora eu peguei uma linha de Greninja Ele não tem mais Silvio Então Ele vai ter que conceder Ele só tem um pobre Eve A não ser que ele dê agora Grumir de Martelo Ele não consegue ganhar O deck dele não suportou a pressão Ah, ele tem Double Puzzle Então ele vai pegar o Silvio Ou ele vai pegar alguma coisa Para descartar a energia Deixa eu ver se ele tem Martelo aqui Não tem Mas ele pode fazer Team Flare Grunt Agora Ele pegou uma Double Ok Então ele vai bater Olha só Vai dar o Team Flare Grunt Vai descartar a Double E vai bater 120 Que tem coragem Bom, eu posso bater 150 E é isso que eu vou fazer Se tem osso ou outro ou Se já Bater 150 Porque eu quero forçar você A usar Max Potion Bola de Ninho Mais um Eve Tá tentando segurar o máximo Tá certo, cara Uma droga não matar Eu podia matar ele com gotejo Não é aqui Do Frogadier Mas não mata Vai ficar 170 Mais 20 190 Só se o Top The Calma Choice Aí eu consigo levar Ele me deu o Eni Não Ele pra um Não Ele vai matar o Anuguru Putz Meu Chorei Lágrima de sangue Agora Sobe Mewtwo Outra bola Passa Não dá pra fazer nada Cara, que jogo feio 35 minutos de gameplay Uma gameplay Muito bem Ele colocou a energia de fada Ele tá montando o Eve Aqui Mas tá sem energia É isso que eu acho que é da hora Tipo, ele tá sem evolução Entendeu Ele tem o que fazer Muito bem Vamos de ultra bola Ele é escamore E atrás O que a gente precisa Vem a Double GG E é isso aí Sai da minha vida Que trono chatão Aqui, ó Caramba, mano 36 minutos de gameplay Tá certo Foi 24 só de gameplay Cara Tenso, mano Tenso Vamos ver a lista dele aí Ele tem 4 Eve Um Umbre Cara, que lista estranha, né Tipo, usa duas energias Dark Controlão, né Chatão Sai fora Mas enfim, né Vamos pra próxima Pelo menos deu um bom aí Pelo menos essa primeira Essa primeira gameplay aí Com Greninja Nine Tales Vamos ver se ainda vai Rolar bem Contra os outros Baralhas, né E se você gostar Já sabe Mande seu like E se acompanha aqui no canal Tá É isso daí Tô até cansado Aqui porque essa gameplay Foi tensa, mano Vamos pra mais uma Então Vem aí O que a gente vai enfrentar A gente vai enfrentar Um deck de metal Com um psico Provavelmente Duskmane Duskmane dá pra ganhar Se a gente utilizar O outro Greninja O Greninja De Shadow Stitch Então vamos lá A vez do oponente Ele começa Cara, e moeda legal Moeda da hora Essa E a gente vai abrir De Froak E nada É Ah 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 A gente vai ter uma energia de metal Uma Cynthia O Daskmane E Necrozma E Cynthia Baixou os dois E Passou Muito bem Ah A gente não tem nada E eu ia falar muito bem A gente vai fazer Nada Tá Eu vou Fazer Nada Eu não vou nem dar Gusma Porque não tenho porquê Eu não tenho nada Pra fazer Dez Não tem Nada Pra fazer O Greninja Continua greninjando Levando o seu Famoso Donkey Parece que ele não desgrudou Do Donkey Ele continua Atraindo o Donkey De Froak De 70 Mesmo ele tendo Dez a mais de vida Agora Ele ainda leva Donkey Ele ainda vem com a mão bosta E é isso aí Cynthia Evoluiu pra Garbodor Garbodor não dá trabalho Muito trabalho E bateu 30 Ele tem uma energia de metal Ele vai ligar a 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 Duskmane A Duskmane e Garbodor Bom, dá pra ganhar se a gente conseguir Girar o deck Seria muito bom Seria magnífico Eu vou pôr uma energia aqui Aqui Gusma Sobe E vão bater 50 É isso aí Vai Isso é porra Da minha vida Sobe o Duskmane na frente Desse Duskmane aí Que não consegue recuar O cara consegue dar-se camor Com a mão vazia Mano Agora veio o Float Pra ele recuar É um absurdo Ó Se eu fosse o outro Froak Eu já tinha perdido agora Agora vai vir um apoiador Né Do Brasil O Froak Caramba Jogou o Fino Jogou o Fino O Gotejo Mano Que horrível Não Sai da minha vida Que merda É tipo Froak nada Froak nada Froak nada Um a um Mande seu like Tô até esfriando a cabeça Vamos pra mais uma Contra o Uncle Yuri E espero que essa dê bom Né Porque é a saideira Né Se sai com saldo negativo Aí não dá Né Vamos lá O oponente vai começar Obviamente Acho que a gente tá enfrentando Tranecrozma Que tá de hype No online no momento Né E vamos ver o que dá Essa aqui vai ser a última Que eu vou gravar Porque eu tô cansadíssimo Cara Tô gravando aqui Já há mais de duas horas E eu ainda tenho que trabalhar Editando Tá A gente vai abrir de Froak A gente tem Lele Amém Uma mão melhor do que a da partida anterior Controle Cara Deixou a cabeça pesada O controle Viu mano Ih Já abriu aqui Já remorri Já remorri de ruim Ladeira Acho que até Filiando a Mosoli Lucario Like a Rock Faixa Cintia Recuou Subiu o Riolo E passou Muito bem Vamos lá Vamos de ladeira Primeiro A gente tem a opção De poder pegar A ladeira Então Vulpix Energia do turno Sobe Vulpix Lele Eu tenho muito medo De ele cagar Minha mão Mas mesmo assim Eu vou confiar No coração Eu vou pôr uma energia Eu vou pôr a choice Aqui E vou usar Lilian Pra mais quatro Outra bola Vou descartar A ladeira Acerola Fazer mais um Vulpix Não tem Tem sim Fazer mais um Vulpix Copete Baliza Pegar Você E você Timer Bom Locário Eu tô achando que esse brother tá jogando com uma lista rotacionada Por isso que ele tá usando o Remorade aqui Mas o Octo Larry É Não é rotacionado Eu achei o Rock Up É Lucario like a Rock Mesmo Inclusive o Lucario forte É bonitão Deu ele A gente conseguiu as mesmas duas cartas Então tá de boa Só que ele tirou o Cicamore Que tava na minha mão E ele pôs a de Anse Agora Eu não consigo Subir pra Matar Eu vou Evoluir aqui Ladeira Mais um Froak Vamos evoluir aqui pro Froak 20 aqui Lâmina de gelo Nem com 70 de vida você escapa Agora aquele negócio do Lucario Bateu 130 Beleza Bateu 130 Mas e agora? Deixa ele aí na frente Mas o Sniper no banco Não pega Não tem ideia Mas o Sniper no banco Ah vai dar Guzman Bom Deixa eu ver Ele não mata ninguém Tá matando 50 Ah não Ele mata sim Tem a de Anse É Deu uma melhorada no Lucario Por causa da de Anse Mas enfim Ele vai dar um End Então A bola Vai fazer o Ammo O Actillery agora Beleza Vai fazer o Actillery O Actillery E não matou, bateu 100, bom, eu tô sem Guzman, né, se eu bater 20 e 30 e depois dar o ataque 160, um nicho Ah não, veio outro Greninja, não, esse não O outro Greninja não, esse Greninja é ruim Esse Greninja não, pior que ele vai me dar o GX dele, mano Bom, não tem ideia, vai ter que ser nevasca afiada 180, a gente descarta a Double e é isso aí, ele vai dar o GX dele, vai matar o meu, vai ficar pra 3 prizes Mas depois eu consigo, acredito, que voltar, eu tenho Nine Tails na mão Quantas Double eu tenho? Tenho 3 Double no deck Ele deu o Food Blower, vai tirar aqui, acredito que as Float Stone, não sei Baixou o Rock Ruff O bom é que se eu evoluir aqui pra Greninja, eu já tô levando um, aí depois, eu só tenho que pegar um Greninja GX Aí eu consigo levar um aqui, se eu pegar outro Greninja GX, eu ponho dano aqui e consigo levar com a Nine Tails também Mas aí teria que ser uma sorte dos deuses, né? Na verdade tinha que ser nesse outro Riolo aqui, né? Bom, como ele pôs a energia aqui, então ele não vai nocautear Cara, ele não sabe o que fazer, mano? Ah, não, ele pôs a energia aqui, você tem que dar GX, não tem ideia Você tem que bater de GX pra você poder matar ela Só não vê a Double, ou só acertar a bola Time aqui, dá bom também Ok, de golpe de aura ele já leva Muito bem, a gente conseguiu um Yance de Hammer Vamos primeiro fazer a bola Tempo, que é o mais importante aqui Ah, duas Coruas, é aquela coisa de louco O Ladeira, vamos ver se tem Lelê no deck pra poder correr Não tem Lelê no deck, isso é ruim Ahn... Tem Greninja Lelê tá Praise Eu não vou pegar nada, vou dar uma outra bola Vou descartar a energia e o Guzman Ou as duas energias de água Vou descartar as duas energias de água As duas energias de água Vou pegar o Greninja Que com o Greninja eu já mato ele na habilidade Martelo naquela energia do fundo Greninja no da frente Olha a Double Dá boa Double e N né Double aqui e N Olha que maravilha, eu dou maca de resgate na Nine Tails Vamos Já põe mais 50 de dano ali 30, 60, 90, 120 150 180 Ele vai matar por causa do Yance Tem que ser no Rock & Huff Ahn... Lâmina de Gelo Vamos pôr aqui Tá Por que que eu não pus no Ryo? Porque ele faz... Ele mata com o Lukai O xx do Lukai Bones, a Jersey Rubanko e a Choice Então ele consegue fechar o dano Então não compensa Ele já tava com a Strong Geralmente ele vai atacar usando Strong Então... Só aqui Já tá batendo 170 Ele bate muito dano de Lukai Muito dano Ele vai fazer o Lycan Rock pra puxar alguém pra tentar matar Provavelmente a Lele que tá aqui no meu banco Ele vai puxar a Lele pra matar Realmente é bem forte o Lukai O Lycan Rock É com adiância Adiância que faz uma... Uma... Uma diferença enorme na partida Porque ele sobe E tem 3 Lukai no baralho Então Ele sobe E ó... Ele bate muito dano com um golpe de aura 190 Um dano muito alto Consegue nocautear Duskmane Bom... Eu tô numa situação bem ruim agora Falando sério Porque tipo... Ele pode pôr uma energia GX 3 Sim, diabo que eu tenho Não tenho ele, então O Bruno nada pra evoluir Isso é bem ruim Eu perco se ele faz Like a Rock, e ai ele puxa, nossa, tô cansadíssimo, e ai ele mata. Mas eu acho que eu perdi, porque ele vai fazer Like a Rock, e vai puxar um desses bichos que eu tô colocando aqui no banco, e vai matar com o Lucario, a Jansen faz uma diferença tremenda na partida, esses 20 a mais de dano era o que o Lucario precisava matar, pra matar bicho de 190, foi o que me fez ficar com raiva no IC, por exemplo, foi que não tinha como fechar dano, e agora eu tenho, o Jansen fecha o dano. Mas tá bom, deu pra jogar, e deu pra ver mais ou menos como é que funciona. Então é isso, senhores, se você gostou, manda seu Like, se inscreva aqui no canal, e continue acompanhando todos os vídeos, tá? Esse foi mais um vídeo aqui no canal, tá? A gente volta aí na sexta-feira, e é isso daí, beleza? Vou ficar por aqui, um forte abraço, e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Fui! Fui!